Música Parece que desta vez não... Sim Parece que... Muito bem, vamos! Ainda temos uma chance Música Não sei Yes Eu não vou perir Parece que desta vez Parece Tenho você Só pode Ah, muito bem, já estou pronto Como o seu poder A gente não é jovem Agora a fé Não A gente tem que não Certo Antes da grande batalha contra os androids Os guerreiros Z descansavam fazendo um piquenique Porém aparece Brawly O lendário Super Saiyajin E ataca os guerreiros Z com um poder capaz de destruir o planeta Você será o primeiro a morrer É melhor ficar preparado Não vou te perdoar Esse é o verdadeiro Super Saiyajin lentário Nunca conseguirão vencê-lo Ninguém jamais pode vencer um Super Saiyajin Me enganará A batalha contra os androids Não vou morrer na explosão deste planeta Pois está muito enganado Não vou te perdoar Finalmente resolveram lutar comigo Por acaso pretendo me eliminar usando poderes tão insignificantes A batalha contra os e-mails Você realmente é um guerreiro muito forte. Descanse-lá de mim! Não! Despegar-se lá no dedo, molhá! Entendeu? Nós precisamos derrotá-lo, custe o que custa! E fornei! O que estava tentando? Descanse-lá! Você é um cara muito chato, né? Você me deixou bastante surpreso! Você realmente é um guerreiro muito forte! Broly, não dá pra ser mais racional! É isso aí! Naturalmente o lixo nunca deixará de ser lixo! Por quê? Por quê continuou lutando? Sabem que não podem vencê-lo? Por quê? Mais um inseto nojento! Nunca tinha visto um pique tão feliz! Da primeira vez que o senti, fez meu corpo tremer de uma forma favorante! ... ... ... Eu sou um monstro infernal, é? Tá enganado! Sou o próprio demônio! Teria sido melhor que vocês morreram do que resistir, mas são obstinados, eu os admiro, que é isso, um saiyadin de raça pura mania Não há como vencer, ele é mais forte que qualquer guerreiro O príncipe do saiyadin tem que ser um bovade Por que? Por que? Juntando! Sabem que não podem vencer! Por que? Sabe o mesmo demonio Agora me matarei Eu não tenho um tonco Não, isso é um fim, será que eu não entendo o que está acontecendo? O demônio O demônio NUÈH Prepare-se para mover seu inseto luscos Prepare-se para もvetencer seu inseto asqueroso NUÈH Vou te mandar pra morte! Sim, existe uma possibilidade. Aonde pesa ele vai? O Felipe, medita, o Saiyajin será o teu adversário? Aproxime-se, Felipe. Eu prometo, não deixo você morrer. Não faço mente. Papai, espere! Papai, espere! Papai, espere! O que você não consegue acontecer? O que você mora? Este lugar será onde você morirá! Apoi, espere! Jota, louca, barra Filho Melgista Da do lado tenho que liberar-mo! Peguei você! Tentamos os Incentos! Nenhum! Estou aqui! Maldição Aaaaaah! 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 Sou o que ele mesmo aviou! Eu só sabe! Aaaaaah! 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 Tome isto! Tome isto! Cabe isto! O amanhã ditado Este lugar será o Papai space! A morte No mês Eu fui bem claro, monstro. Eu vou exterminar vocês de uma vez por todas. A pele é terminada. Maldição. Maldição.